Olá, vamos continuar então a nossa aula de economia regional. Agora nós vamos falar sobre Myrdle. Então, aqui tem algumas referências que vocês podem olhar para estudo. Então, como nós vínhamos falando antes, nós temos aí duas correntes principais, dois blocos teóricos principais. Já falamos aqui da teoria clássica de localização e estamos falando aqui da parte do que a gente chama de teóricos de desenvolvimento regional. Falamos sobre perro dos polos de crescimento e agora vamos falar sobre o Myrdle. O Myrdle, então, ele está aqui nessa corrente aqui já que vem dos pensadores mais para o lado da economia e juntando com os teóricos da ciência regional. O Myrdle, ele ficou famoso aí pela teoria da causação circular e cumulativa. Então, é um economista sueco. Ele fez direito, se doutorou em economia e trabalhou dentro de uma escola que misturava, então, direito com economia. Trabalhou aí bastante tempo com economia internacional e ganhador aí do prêmio Nobel de Economia em 1974. E famoso aí, então, por alguns estudos mais macroeconômicos, flutuações econômicas, as interdependências entre fenômenos sociais, econômicos e institucionais. Bom, a teoria, então, da causação circular e cumulativa tem aí na base quatro teses que afirmam que o crescimento das economias regionais devem divergir ao longo do tempo. Então, na lógica do Myrdle, a gente tem o desenvolvimento aí de relações entre o centro e a periferia. Então, o centro formado principalmente por países desenvolvidos, mais ricos e que, portanto, estariam controlando, de certa forma, os processos produtivos. E, em torno destes centros, nós teríamos aí os países menos desenvolvidos. Então, dando origem a algumas discussões, como, por exemplo, as que a gente vai enxergar na CEPAL, as discussões do PREBIS, entre outros. Bom, então, nós temos a ideia de centro e periferia do Myrdle. E as teses básicas, nós temos aí a ideia de que, como similar, então, ao PERU, nós temos os efeitos de polarização, mas também temos efeitos regressivos. Nós temos mudanças adversas, que o Myrdle vai denominar Backwash Effects. Então, algumas traduções trazem isso como efeitos de retrolavagem ou alguns efeitos que eles vão gerar disparidades regionais, porque ele vai realizar uma migração seletiva dos fluxos de capitais das regiões periféricas para as regiões centrais. Então, o que é a ideia por trás desses Backwash Effects? A ideia é de que nós temos fomento, demandas dentro dos polos e os capitais, eles vão migrar, eles vão sair das regiões periféricas para os polos e, desta forma, deprimindo as regiões periféricas. Então, os polos, além deles estarem mais fortes, sendo núcleos, eles puxam os recursos produtivos de outras regiões, das regiões periféricas, deixando as regiões periféricas mais pobres. E isso, então, vai fazer com que aumente a disparidade regional. O oposto desse tipo de efeito seria o efeito difusor ou o efeito propulsor, o efeito de propagação, o que o Myrdl vai chamar de Spread Effects. Então, são os efeitos de espalhamento, onde, então, o polo cresce e ele espalha efeitos de crescimento para a periferia, o que seria o efeito mais comum que foi citado pelo Perrot. Então, nesse caso, não tem, aí a terceira tese dele, não tem apenas fatores econômicos, eu tenho também fatores institucionais e eu ainda vou ter implicações políticas envolvidas nesse cenário, que vão estar alterando essa relação entre centro e periferia. Então, como nós falamos, os efeitos de retoração são resultados perversos do desenvolvimento de uma região sobre as demais. O efeito de difusão, por sua vez, ele leva a um transbordamento do impulso de desenvolvimento para as regiões atrasadas e, desta forma, o efeito de difusão seria algo positivo, enquanto o de retoração é algo negativo. Essas forças vão contrabalançar, em parte, o efeito de difusão compensa o de retoração, mas não seriam por si só capazes de garantir o desenvolvimento regional equilibrado. Então, o Myrdal defende a intervenção pública, ele defende a ação do governo para resolver esse problema entre as forças de difusão e de retoração. E ele destaca, então, a importância de termos estados nacionais integrados e termos uma sociedade organizada, de modo que a intervenção pública possa neutralizar, ela possa equilibrar essa lei de funcionamento do sistema de causação circular cumulativa e, desta forma, reduzir a disparidade entre as regiões. Então, para que não fique apenas o polo crescendo e as regiões em torno do polo decrescendo. Então, a gente precisa ter o crescimento equilibrado entre as regiões. Então, a ideia dele, do processo de causação circular cumulativa, é que nós teríamos, então, mecanismos que, uma vez que você comece, então, essa força, esse crescimento nos polos, a gente consegue, então, trazer, reforçar o crescimento em regiões que estão mais atrasadas, mas que nem sempre elas vão seguir os caminhos idênticos, não vão seguir os mesmos caminhos, tá certo? Os caminhos são divergentes. Então, a gente deve ter o surto de crescimento em uma determinada região, por uma razão qualquer. Isso vai fazer com que haja atração de recursos produtivos de outras regiões. e, então, esses recursos podem ser trabalho, capital, podem ser empreendedores, inovações, que vêm de outras regiões. Isso amplia o mercado, gerando novos empreendimentos, gerando mais lucro e, desta forma, mais poupança, mais investimento. Por isso que ele fala, então, da causação circular cumulativa. Você começa com o crescimento em uma região, ela atrai recursos produtivos, isso vai ampliar, vai gerar novos negócios e, por sua vez, novos investimentos. Então, dessa forma, você teria como uma roda saindo da inércia e começando a se mover. Então, há uma migração das regiões mais ricas para as regiões... Desculpe, das regiões mais pobres para as regiões mais ricas. E isso tende a reforçar a desigualdade e, de certa forma, a divergência de renda. Por quê? Porque, possivelmente, quem vai migrar são aqueles mais capazes, aqueles mais empreendedores. Eles observam possibilidades de ganhos em outras regiões e ele migra de uma região para outra. Então, você deve imaginar que ele só vai migrar se ele estiver enxergando possibilidade de ganhos. E, desta forma, aqueles menos capazes, teoricamente, aqueles que estão com menos condições de migrar, eles vão ficar nas regiões mais pobres, as regiões que estão menos dinâmicas, as regiões que estão perdendo recursos. Vai ficar com os trabalhadores menos produtivos. Então, a gente tem aí um impasse, um tipo, um problema importante que precisa ser resolvido. Isso funciona, deveria, pela lógica do MIRDU, funcionar tanto para o trabalho como para o capital. Então, da mesma forma, o capital, você vai ter o sistema bancário fluindo de regiões desestagnadas para regiões dinâmicas. E isso vai ser um problema sério para o desenvolvimento, porque ele está ampliando a desigualdade regional. Então, você tem aí uma disparidade que necessita investigação. E o MIRDU, então, vai utilizar uma divisão em dois grupos. Os países desenvolvidos, aqueles que têm mais renda per capita, mais níveis, níveis mais elevados de renda per capita, têm mais integração nacional, têm mais investimento. E os países subdesenvolvidos, aqueles que têm níveis de renda per capita mais baixos, crescimentos mais baixos, por exemplo, a África e a América Latina. No estudo dele, ele estava considerando os mais desenvolvidos seriam a Europa Ocidental e os Estados Unidos e, nos subdesenvolvidos, a África e a América Latina. Nós temos aí, então, dois blocos. Eles têm disparidades de crescimento. Até mesmo entre esses blocos, nós temos disparidades. Nos desenvolvidos, nós temos regiões que são estagnadas, assim como nós temos regiões prósperas também nos subdesenvolvidos. Quer dizer, dentro dos próprios blocos, dentro dos próprios países, nós temos as diferentes situações. E o MIRDU, então, investiga essas disparidades. Como é que um país desenvolvido tem regiões prósperas e estagnadas? Como é que um país subdesenvolvido também tem regiões prósperas e estagnadas? Ele tem os dois tipos em todos os cenários. Então, segundo o MIRDU, a hipótese de um equilíbrio estável da teoria econômica não é suficiente para explicar a complexidade do sistema econômico. Essa separação entre fatores econômicos e não econômicos, segundo ele, limita a capacidade de análise, pois os fatores não econômicos podem ser importantes, podem ser relevantes para explicar o processo de crescimento. Então, o MIRDU se baseia, então, em um processo de causação circular cumulativa para explicar essa dinâmica econômica regional entre os países e dentro de cada país. de forma que você vai ter um sistema econômico, segundo ele, eminentemente instável e desequilibrado. Então, a teoria de causação circular cumulativa, ela analisa essas inter-relações causais em um sistema social ao mesmo tempo que ele se movimenta sobre a influência de questões exógenas, então, questões fora do modelo. Essa teoria identifica os fatores que influenciam essa causação circular cumulativa quantificando como eles atuam, como eles interagem e influenciam uns aos outros e como são influenciados, então, pelos fatores externos, os fatores exógenos. Esses fatores exógenos, eles movem o sistema de um modo contínuo, eles estão sempre modificando a estrutura das forças dentro do próprio sistema e, assim, é necessário haver uma intervenção pública. O Mirdle defende essa atuação pública para poder regular esse sistema. Então, o processo de causação circular, ele explica uma infinidade de relações sociais. Por exemplo, a perda de uma indústria em uma determinada região, ela vai gerar um desemprego, ela vai diminuir a renda, diminuir a demanda do setor e das atividades da região. Isso vai gerar aí um ciclo vicioso. Se você não tiver mudanças exógenas nesta localidade, ela vai se tornar cada vez menos atrativa, de tal forma que seus fatores de produção tendem a migrar em busca de novas oportunidades, provocando, então, uma nova diminuição da renda e da demanda local e gerando uma situação bastante severa, uma situação, podemos dizer, quase de um enclave. Então, o Mirdle fala que precisa da intervenção pública para poder restaurar a dinâmica neste local. Então, segundo o Mirdle, se as forças de mercado não forem controladas por uma política de intervenção, uma política intervencionista, a tendência é a de concentração espacial das atividades econômicas e culturais em algumas localidades e o resto do país ficaria estagnado. Então, você teria uma concentração em polos, mas esse polo não é do tipo do Mirdle, do Perro, desculpe, ele não é do tipo do Perro, ele é um polo que deixa outras localidades estagnadas. Então, esses efeitos que ele vai chamar aí de Backwash Effects, aumenta a disparidade regional por causa desta migração seletiva de fluxos de capitais. Então, você tem um vazamento de poupança, as regiões periféricas perdem poupança, elas perdem capacidade de investimento que vão para as regiões ricas, as regiões avançadas. Um exemplo bem típico disso, a gente observa, por exemplo, em algumas localidades, como, por exemplo, você pode imaginar a capital de um estado, como Campo Grande ou Cuiabá, e você pode imaginar que nós temos aí regiões agrícolas, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, poderia citar a região de Maracajú, Cidrolândia, que gera riqueza, geram excedentes com soja, por exemplo, e essa riqueza ou esse excedente de repente vai ser investido na capital, como Campo Grande, por exemplo. E aí, nesse caso, aquela região que gerou o excedente estaria perdendo o recurso, perdendo o recurso, nesse caso, de capital. Mas podemos imaginar também a perda de mão de obra, a perda de trabalhadores que vão, por exemplo, sair do interior e vão para a capital em busca de oportunidades mais rentáveis. Então, esse é um efeito importante, um efeito de polarização que é um efeito regressivo. Ele está, claro, crescendo no polo, mas decrescendo no entorno ao polo. Então, é importante que seja atentado para esse tipo de fenômeno. Então, o processo de causação circular, ele pode ser desencadeado por vários fatores que não são considerados na análise das forças de mercado. Então, por exemplo, a gente tem que lembrar do sistema de transportes, a qualidade do ensino, da saúde pública, a segurança, entre outras. E as mudanças adversas nesses fatores, então, originados fora da região, são os considerados backwash effects. Do outro lado, nós temos aí o efeito propulsor, os spread effects, que já falamos anteriormente, que são os efeitos difusores, que representam ganhos obtidos pelas regiões que vão crescendo em torno de um polo. Então, se o polo está propulsando, está com um efeito difusor, ele está auxiliando o seu entorno por meio de demandas, por exemplo, de serviços que são realizados no entorno. Então, seria um efeito positivo do polo, como nós falamos lá na teoria do Perrot. Uma possibilidade disso, por exemplo, seria você ter ganhos por meio do fornecimento de bens de consumo ou de matérias-primas para o polo, para a região em expansão, ou ainda podemos ter efeitos propulsores pelo transbordamento de novas tecnologias. Então, por exemplo, a capital cresce, ela tem novas tecnologias e, de repente, a periferia tem vantagem de estar próxima dessa capital e de ter acesso a essa nova tecnologia. Então, esse seria o tipo de ganhos no entorno, que era uma região que estaria, por exemplo, estagnada, mas que, como ela começa a suprir o polo com bens e serviços e, então, ela começa a crescer também junto com o crescimento desse polo. Então, seria um efeito de spread effect. O processo cumulativo, então, ele explica a causa da diminuição da disparidade regional nos países desenvolvidos e o aumento desta disparidade regional nos países subdesenvolvidos. e, segundo o Myrtle, quanto maior o nível de desenvolvimento de um país, maiores são os efeitos de difusão, os spread effects e, mais facilmente, você neutraliza os efeitos regressores, os backwash effects. Então, a questão principal é como é que você pode transformar uma região de modo que ela possa se beneficiar dos efeitos de difusão e neutralizar os efeitos regressivos. É complicado isso porque nas regiões pobres você tem um baixo nível de desenvolvimento e que, normalmente, minimiza os spread effects porque, justamente, você tem grandes disparidades. Então, isso acaba sendo um grande problema para você trazer regiões pobres para um nível de desenvolvimento maior. Então, os spread effects são função do próprio nível de desenvolvimento e os spread effects são mais elevados nos países ricos. Então, isso representa uma grande dificuldade para o desenvolvimento regional. e, então, a ideia básica do MIRDL é que o Estado deve agir. Ele deve ter, então, políticas públicas de modo mais ativo para inibir a tendência concentradora desse processo acumulativo. Então, o propósito principal da política governamental deve ser estimular os spread effects entre as regiões e entre as ocupações, mas esta intervenção deve se preocupar também com questões sociais. Então, você não pode pensar só nas questões econômicas, só de mercado, mas você tem que pensar como ter a sociedade se beneficiando de modo mais geral. Então, promover indústrias de bens de capital, substituição de importações, criar empregos para redução da pobreza. Então, essa seria a ideia básica do MIRDL para que nós tenhamos uma redução da desigualdade. Bom, essa era a parte do MIRDL. No próximo slide nós falaremos, então, na próxima videoaula falaremos sobre o Hirschman. Obrigado.